Você já viu uma conta nível 7 Acima dos 3.800 na Arena Lendária? Acima dos 4.000? Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês o cara nível 7 Com mais troféus do mundo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E aí é o seguinte, estou aqui Trazendo pra vocês hoje um vídeo muito legal Uma curiosidade muito top sobre Records mundiais É, eu quero até que vocês comentem o que vocês acham disso tudo Mas é o seguinte, hoje estou aqui Na conta do meu brother, do meu irmão Cabeça Cards, o youtuber Cabeça Cards O link do Cabeça Cards, o canal dele tá aqui embaixo na descrição Cara, não perde, passa lá, clica no link aí embaixo E vai lá no canal dele porque, cara, acompanha ele Ele é aquele cara que fez a nível 1 com o maior troféu do Brasil Entre os primeiros, aí o 13º ou 14º do mundo Cara, e hoje ele fez uma doideira Eu tô aqui na conta dele, você tá vendo uma nível 7 aqui? E sim, ele atualizou aquela conta nível 1 Por quê? Ele tinha muitas cartas lendárias, muitas cartas épicas raras Que dariam pra deixar uma conta praticamente full Então o que ele fez? Ele falou, cara, é um desperdício demais ficar com essa conta Como nível 1 Ele criou uma outra conta nível 1 Vai subir ela da mesma forma E ele passou essa conta nível 1 Começou a subir ela Subi ela Tá no nível 7 Essa é a antiga conta nível 1 do Cabeça Ele tá com conta no nível 7 agora Ele deu uma atualizada nas cartas Botou algumas cartas Olha as cartas lendárias dele, cara Nível 3 A Bruce Sombria Aí tem aqui, ó O Dragon Enfernaldo deixou no nível 1 ainda Mas tem ali a Princesa nível 3 O Tronco tá no nível 1 também ainda O Mega Cavaleiro nível 3 E o Mago Elétrico nível 3 Ou seja, praticamente ali As cartas lendárias dele Tão com muita carta Olha aqui as cartas lendárias Mineiro, 6 O Mago de Gelo já tem 9 Tem Bruce Sombria Todas com muitas cartas E aí ele já tem todas as cartas, inclusive Só faltaria realmente o novo Fantasma Real Até as novas cartas ele já tem também Deixa eu até, ó Tá aqui, ó O Zap está aqui também liberado O Caçador também deve estar aqui liberado Em algum lugar aqui Que eu não encontrei ele agora Que eu passei aqui Também tá liberado Já tem bastante carta Então ele acabou atualizando as cartas Pra poder deixar num nível mais alto E tá começando a jogar Pra tentar botar ela Ele falou pra mim que O lema dele agora É botar ela nos 5 mil troféus E isso não é impossível Não duvide dele que ele conseguiu chegar Com muito troféu no nível 1, cara Então, cara, é absurdo Ele é o cara que eu mais Mano, é o cara com mais troféus No nível 7 no mundo, cara Não encontrei ninguém Nível 7 com 4.085 troféus, cara É muito troféu, mano Nível 7 com 4.085 troféus Ele tá na Liga Desafiante 1, mano Ele tá na Liga Desafiante 1, mano Olha que doideira, cara Que loucura, mano Eu já até tinha olhado aqui Pra eu ter uma ideia Ele não tem nem a sexta carta Na loja Ele não tem nem como comprar a sexta Porque desbloqueia no nível 9 Falando nisso e não poder Olha isso daqui, rapaziada Ele não pode nem jogar desafios Ele não tem grande desafio nesse nível Não tem desafio clássico nesse nível Não tem torneios Ele não pode participar de torneios Criar torneios Não pode fazer nada disso Porque a conta dele é nível 7 ainda Então ele tá proibido Ele não pode fazer isso O clã agora ele pode, tranquilamente Dá pra brincar no clã também Dá pra jogar, pedir cartas Dá pra participar do baú do clã Então essa é a ideia Eu encontrei aí o jogador nível 7 Com mais troféus do mundo E você, já viu alguém com mais troféus? Não viu? Acha que ele vai conseguir chegar? A ideia dele, cara A ideia dele é chegar no nível 9 Com 5 mil troféus Alguém duvida? Eu não duvido, rapaziada Eu não duvido nada no cabeça, mano O moleque joga demais, mano O moleque joga demais Comenta aqui embaixo O que você acha Desses recordes Que os brasileiros Que o cabeça, inclusive Tá aí liderando Pegando todos os recordes pra ele Primeiro nível 1 do Brasil O primeiro nível 7 do mundo Aí com mais troféus 4 mil e 85 troféus no nível 7 É muita coisa, rapaziada Então comenta aqui embaixo O que você acha Desses vídeos malucos aí Sobre Recordes Sobre aí Coisas malucas Que acontecem no Clash Royale E traz pra gente Ó Grande desafio Ele não pode participar Desafio clássico também não Torneio Ele não pode nem entrar, cara Então Ele ainda é bloqueado nisso, cara Que loucura, né rapaziada Bom Então é isso O link do cabeça Tá aqui embaixo na descrição Não esquece de passar lá no canal dele Acompanhar ele Porque, cara Eu acompanho essa série Porque ele tá Realmente quebrando Todos os recordes Do Clash Royale Então clica aí Valeu cabeça Tamo junto Molecote É nóis Não esquece de passar no canal dele E colocar a hashtag Hashtag Yeah Carequinha Beleza? Tamo junto rapaziada Não esquece de deixar seu like Aqui nesse vídeo Se inscrever aqui no canal Porque tem sempre um vídeo Muito diferente Muito top Aqui pra você Tamo junto Um abraço É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintal